E o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Ronaldo Miguel Vieira, está em Rio Preto para falar sobre medidas na área de segurança pública. Quem está acompanhando é a Melissa Alcântara, que tem todos os detalhes. Inclusive, Mel, ele falou sobre assuntos bem pontuais de Rio Preto, né? Conta pra gente. Bom dia. É isso mesmo, casa. Bom dia pra você e pra todos que nos assistem. E um dos assuntos que nós abordamos ali com o Coronel foi justamente sobre a problemática envolvendo a situação dos moradores em situação de rua. Não é um problema que preocupa tanto autoridades de saúde, quanto assistência social, quanto de segurança pública. E aqui em Rio Preto, esse problema aí ganha um fator ainda mais preocupante, que é justamente o início de uma cracolândia. É isso mesmo. Ontem, inclusive, nós fizemos algumas imagens que você acompanha agora comigo. Nessas imagens a gente consegue acompanhar ali e ver o que acontece nesse local. Várias pessoas circulando por ali. Algumas delas, tudo indica que estariam usando drogas. Um ambiente realmente bastante sujo, com muito lixo e tudo isso bem no centro aqui de São José do Rio Preto. Então, nós perguntamos aí pro comandante-geral da PM a opinião dele sobre esse assunto e o que pode ser feito pra melhorar essa condição. Vamos ouvir o que ele disse. O cracolândia tem que ser abordado em três aspectos. Primeiro, o cidadão, o comerciante que frequenta, que passa. Segundo, com o indivíduo, os viciados, isso é um problema de saúde pública. Mas temos que ficar com atenção dos indivíduos que enveredam pra parte criminal. E o principal foco é a parte criminal, que são os traficantes. Mas a informação que a gente tem é que, graças a Deus, por enquanto, é um grupo ainda pequeno, mas tem que ter uma atenção muito grande. É bem, muito menor do que em São Paulo, do que é um grande problema que a gente enfrenta na região da Luz. Mas, mesmo assim, conversamos bastante já com o Coronel Forner pra ver o que a gente consegue fazer. Mas tem que pensar nesses três aspectos. Nós também questionamos o Coronel sobre essa guerra de gangues que tanto tem assustado os moradores aqui de Rio Preto. E o Coronel disse que está reforçando o trabalho preventivo da Polícia Militar, inclusive com a Operação Sufoco, que está em andamento. E ele falou ainda que os índices com relação ao homicídio do Estado de São Paulo são hoje os melhores do país. O Coronel também falou durante essa visita sobre as polêmicas câmeras usadas por policiais militares. Na opinião dele, essas câmeras são uma ferramenta importante do trabalho da polícia, que dá uma dinâmica de toda a ocorrência. São, inclusive, uma testemunha para o policial e que elas são, sim, um aliado para a segurança pública. E lembrou que até o fim do ano, duas dessas câmeras devem vir aqui pra região. Casa Grande. É, essas câmeras, inclusive, que estão na discussão, né, nessa campanha eleitoral, parte dos candidatos defende, parte é contrária. O detalhe é o seguinte, pessoal, que o uso de câmeras aí nos uniformes tem sido bem eficiente na redução de crimes cometidos pela polícia e, por outro lado, também traz mais segurança para os policiais que estão na ativa, até porque toda a ocorrência acaba sendo registrada e qualquer tipo de acusação infundada pode ser confirmada pela abordagem filmada ali pela câmera de segurança. Obrigado, viu, Mel, pelas informações. Obrigado, viu, Mel, pelas informações.